Fala galera, BRTT aqui, e vamos pra mais um videozinho aí do Respondendo a Matilha, demorou? Vou ler a primeira pergunta, a primeira pergunta é do Onidas. BRTT, qual a diferença de gameplay de jogar com DILD na PEN e agora na RED? Cara, eu diria que a maior diferença é que agora ele fala português. Na época em que eu jogava com ele na PEN, ele não falava português, então a nossa comunicação era em inglês. E isso dificultava um pouco as coisas, não pelo fato de eu não falar inglês, mas sim pelo fato de... Com certeza, a gente se comunicando em português, a gente ter uma sincronia maior. Se você tiver que comunicar uma coisa rápido, a coisa vai fluir melhor em português. Então agora com o DILD falando em português na RED, isso aí tá fluindo muito mais. E na PEN, eu costumava dar bastante as calls, até porque o nosso entrosamento não tava tão bom como tá agora por conta dele estar falando português. Eu diria que essa é a maior diferença, sim. E aí, gente, DILD aqui. Então vamos responder com as perguntas que você mandou no Twitter. E vamos começar agora com a primeira pergunta. Marianne, que pergunta no Twitter. Jun, qual é a principal diferença entre o servidor francês e o servidor brasileiro? Então, primeiramente, não tem um servidor francês e um servidor europeu. Tem toda a nacionalidade da Europa. Do Oeste. Então, eu acho que a principal diferença é que falando sobre o nível desafiante, só sobre isso, porque eu sou acostumado disso na Europa e no Brasil, é que na Europa o nego é tóxico, muito tóxico, se acha bom e é bom. No servidor brasileiro, o nego é muito tóxico, se acha bom, mas é ruim. Eu acho que isso é a grande diferença entre os dois. E tem bem mais pessoas que só jogam um boneco aqui no Brasil. Triste, né? E aí, galera, aqui é o Sassi. Eu vou responder hoje umas três perguntas selecionadas na página do Face e do Twitter. E a primeira que eu vejo aqui é a do Yuri Felipe. Começa o jogador profissional. E se vale a pena trabalhar duro pra conseguir chegar longe igual vocês. Vamos, salve aí. Salve o Yuri Felipe. É, cara, esse jogador profissional é bem complicado, não é tão fácil como parece. Eu acho que você tem que se esforçar bastante pra isso. E se vale a pena é muito pessoal. Pra mim vale a pena porque é uma coisa que eu gosto muito, sempre sonho em fazer desde pequeno. Então, trabalhar com isso hoje em dia é tipo um sonho pra mim. E agora eu tenho que bater a minha meta, que é só campeão. E aí, meu nome é Fayan, também conhece Jeevus. E eu sou o Head Coach do Red Kennet. E eu estou aqui para responder algumas de suas perguntas. E aí, como é a sensação de ganhar cada jogo em CBLOL? Eu sou um pouco neutro em isso, porque... Eu não vejo que só ser victorioso em cada jogo que adquirem o objetivo. O objetivo é ser um time de infinito. Há ainda muitas flores para cuidar e ainda há muito mais espaço para melhorar. E só ganhar os jogos não te atingirá como um víctimo. Segunda pergunta. Nathan Duarte. Você continua tomando banho de chinelo? Então, Manu. Pra ser honesto com você, eu nunca tomei banho de chinelo. Eu sou foio para zoar na video, mas eu acho que nunca vai acontecer mais. Ou talvez em uma outra video, quem sabe? Mas, pessoalmente, não. Eu não estou tomando esse tipo de banho. A próxima pergunta é do Gideon Pereira. Teta. Por que o Twitch não aparece mais no competitivo? Sendo que acho o kit dele até bom comparado a alguns ADK. É. Então, meu mano, o kit dele não é lá dos melhores. Tipo, ele tem um kit muito bom para teamfight e tal, pick-off com o invisível dele. Só que com os ADKs que estão top no meta, são ADKs que usam bastante da letalidade. Que os itens estão bem fortes. Então, Varus e Jhin, eu diria que são os mais fortes. E ADKs que tem bastante utilidade, né, mano? Aqui é Ash, o Varus tem muita utilidade, o Jhin tem muita utilidade. Então, o Twitch não se encaixa muito bem por causa disso, mano. Mas, cara, é um ADK que eu gostaria muito de usar. É só o coach falar, pega o rato aí que eu vou pegar. É nóis. Uma outra pergunta do Eric Salles. Sassi, você acha que seria muita pressão ser colocado no jogo contra a Pan com a Red Invicta? Cara, sinceramente, eu acho que não. Eu acho que se eu sentisse que o time está confiante que eu estou jogando, e não importa o time que eu for jogar, eu vou estar de boa. Para mim, é isso que importa, a confiança que eles têm em mim e a confiança que eu tenho em eles. Então, não importa se eu for encontrar bem ou contra qualquer outro time. E se eu estivesse pronto, seria de boa. A segunda pergunta que me perguntou é como eu comecei a minha carreira de coaching. Eu simplesmente comecei como um shoutcaster, mas depois eu não gostei da maneira que o shoutcaster estava jogando na League of Legends. e apenas o estilo e a meta de shoutcaster que eu estava estabelecendo, eu não estava satisfeita com isso. Então, eu estive mais em fazer trabalho de analista, então eu me tornou um analista. Então, eu tive uma oferta de coaching na Romania para fazer um bootcamp. Então, eu fiz um bootcamp de coaching, e é basicamente como eu comecei a minha carreira de coaching. Então, eu fui de contato para contato, as pessoas pensaram que eu estava fazendo um bom trabalho, e eu só fui para todas as oportunidades que existiam. Terceira pergunta no Twitter, de Red Giovanna. Por que Leona não aparece no competitivo? Boa pergunta, Giovanna. Então, Leona não aparece no competitivo porque o que você precisa agora no competitivo é um controle de uma botlane. Você precisa de colocar pressão. E isso é o ponto fraco de Leona. Ela não tem pressão na lane. Claro, ela tem um o-link muito bom, mas ela não tem poke, ela não tem uma escape muito boa, se você tomar um gank. Então, por isso que a gente só pode ver a imagem na lane, tipo, zerra, karma, etc. Porque é mais fácil para eles de conseguir pressão e deixar uma botlane low que Leona. Leona é só sobre o o-link. Só isso. Então, é mais complicado. Outra pergunta do Juliano Ferreira. Como eu faço para treinar sozinho? Sou meio de carry, mas eu posso jogar bem o suficiente para carregar. Juliano, quando eu era novato no League of Legends, eu assistia muito stream. Eu assistia mais stream do que jogava. Então, acho que esse é o primeiro passo. Você assistia stream que você acha a pessoa boa, seja um pro player ou um stream influente, e você aprende com ele, com a sua role, ele é de carry. Então, vai atrás de stream, vai atrás de vídeos e compare o seu jogo com o deles, que você aprende bastante. É nóis. O último passo que me perguntou, o que é meu role em jogo e o time? O primeiro passo é o routine. Eu wake o jogador em um tempo, para que eles sejam em um tempo, para que eles sejam em tempo, para que eles sejam em um tempo, para que eles sejam em um soloque, antes de que eles sejam em scrims. E também, eu tenho um treinamento para cada jogador, e também para o time, como um time de trabalho. O segundo passo é bringing concepts sobre League of Legends, porque o que é League of Legends exatamente? Como é ele? O que são os componentes em League of Legends? Como você já vai, qual tipo de ground tem? Qual tipo de composição tem? E como você analiza isso? E como você se trata? O terceiro, é o parente, como um coach. Você é uma pessoa que é um tipo de parent, que você é um tipo de pai, que você... Então, a responsabilidade, porque eu sou responsável por o treinamento dos jogadores, mas também por causa da responsabilidade para os jogadores themselves, para que eles possam saber como trabalhar em seu próprio jogo. Porque minha filosofia como coach é para fazer jogadores a um nível onde eles podem trabalhar completamente independente e onde eles podem se cuidar de si. O ideal é que eu não tenho que fazer nada. A última pergunta é da Naru Cordeiro. Bertetê, quando e como soube que queria ser AD Carry? Manda um beijo para o Danilo, ele é muito seu fã. Obrigado. Beijo, Danilo. Cara, eu soube assim que eu instalei o jogo, velho. Para quem não sabe, eu jogava Dota antes de jogar LoL. Então, eu já era Carry no Dota e tinha alguns personagens parecidos com alguns AD Carries do LoL. No caso que é a Drow Ranger, no Dota, ela é muito parecida com a Ashe. Então, o primeiro personagem que eu joguei no LoL foi a Ashe. Eu falei, consegui acabar com o joguinho no primeiro jogo que eu joguei. Eu falei, aí, rapaz, gostei dessa parada aqui. Então, é mais ou menos isso. Foi por isso que eu escolhi AD Carry. Valeu! E aí, galera, tem uma novidade boa para vocês. No próximo quadro do Respondendo Matilha, no próximo vídeo, vai ter um novo formato. Um formato meio que diferente, mas vocês já viram no CBLOL. Que era igual o Pro vs Pro, mas aqui vai ser Fã vs Pro. Então, vai aparecer um e-mail agora na tela de vocês aí. Onde vocês podem mandar o vídeo com a pergunta. Mostrando você, obviamente. E com a sua cara. E mandar a sua pergunta para qualquer pessoa do time. Qualquer integrante, até mesmo o técnico. O Fayan. Pode mandar em inglês, se quiser. Ou se você não for bilingue, manda em português também. Então, as melhores perguntas, a gente vai selecionar elas. E o próximo vídeo, você vai aparecer no vídeo. E é isso. Só mandar o vídeo para o e-mail que vai aparecer aí. Na tela. E é nóis! E é nóis!